Será? Tu não vai me emprestar aquele dinheiro? Ai, Joe, o que que ele tem aqui? Gael! Gael! O que vocês estão fazendo? Vocês estão prontos para o desafio? O que que tu tá fazendo com ele? É uma bomba! Ele tá amarrando! Calma! O que? Pra vocês vencerem o desafio, vocês vão ter que cumprir o meu desafio! Que é a brincadeira do esconde-esconde! Ai, eu quero tirar essa bomba de mim! Então, se eu encontrar todos vocês, vocês vão perder o desafio! O que? Se camuflar? Gente, a gente tem que conseguir! A gente vai cumprir sim! Esse desafio! A gente vai... Então, agora vocês vão ter que se esconder! Se eu encontrar vocês, vocês vão perder e o Gael vai! Alguém tem salva! Socorro! E vamos logo! A gente precisa fazer isso! Vai, Joker, por favor! Megas, vocês viram, né? Eu preciso salvar o Gael! Ele tá ali acorrentado! Amarrado com uma bomba! E com aquele aparelho de choque! Tadinho do meu filhinho! Eu preciso salvar ele! E eu preciso me camuflar! E eu tô vendo a piscina! E eu tô vendo o deck! E eu acho que eu tive uma ideia! Eu só preciso procurar algumas coisinhas pra me fantasiar! Quer dizer, pra me camuflar de água! Esse irmão da Harley Quinn! Isso não vai ficar assim! Megas, vocês sabem o nome dele? Desse irmão da Harley Quinn? Se vocês sabem, deixa nos comentários, por favor! Deixa eu ver o que tem por aqui! Ele não vai me achar! Tá aqui! Perfeito! Isso é perfeito! Isso também! Isso também! Eu vou me camuflar de água! Porque daí ele vai achar que é um poço de água! E não vai perceber! Que sou eu! Aqui! Um grande poço de água! Ai, com certeza ele não vai achar! Ele não vai me achar! Ele não vai me achar! Água! E aí, Megas? Tô disfarçada bem de água! E agora? Tem que pensar onde eu posso me esconder! Que ele não vai me achar! Preciso me esconder de verdade! Tudo pelo Gael! Tudo pelo Gael! O que eu vou fazer? Já sei! Já sei! Eu vou me disfarçar! E aqui no sofá Eu tenho um pano vermelho! Pera aí! Eu sabia que isso aqui um dia ia ser útil! Tomara que dê certo! E ele não me ache! E eu tenho que caber aqui dentro! Não tá por cima! Como é que eu vou me esconder? O que eu vou fazer? Eu tenho que pensar rápido antes que ele apareça! Será? Acho que eu tive uma grande ideia! Eu vou me disfarçar... Me disfarçar de pedra! E assim ele não vai me encontrar! E a gente vai ganhar esse desafio! Por aqui! Uma toalha! O que é que a toalha tá fazendo aqui? Vamos usar né? Ó! Não pode me ver! Então! Eu vou me disfarçar de pedra! Vamos lá! Agora! Pega essa planta! E coloca aqui! Agora não vai me encontrar! E agora? O que que eu posso me transformar? Eu... eu... Podia... Podia ser o banco de repente? Não! Ah! Ah! Eu tive uma ideia! Eu vou me camuflar... De grama! De grass! Eu vou me virar em grama! Agora sim! Eu vou me deitar aqui! Eu vou me camuflar! E daí ele não vai me achar! É isso que eu vou fazer! Agora eu vou fechar aqui! Vamos ver! Aonde será que eles estão? Vamos ver! Vamos ver! Aqui! Perto da piscina! Olha! Eu tô vendo água derramada aqui! Eu acho que... Não tá aqui! Aqui! Tá difícil! Água! Água! Acho que eu vou me molhar um pouquinho aqui! Mas isso aqui tá seco! Vem! Ai! Não! 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 Não acredito! Que tu me achou! Te encontrei! Então! Tá um a zero pra mim! Vocês vão perder! Ai! Não! 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 Eu tô assustoso! Que ele não acha! Nem a Arlequina! Nem o Coringa! Nem o Joker! Por favor! Por favor! Ai! Gaelzinho! Agora! É o próximo! Onde será? Que tá Arlequina! Ou... O Coringa! Ou aquele Joker! Será que ela não tá aqui? Será que ela não tá aqui? Aqui! Não! Acho que é aqui! Não! O que é isso? Balão do Batman! Será que o Batman tá por aqui? Não! Não pode! Acho que eu já sei! O que eu vou encontrar? Vamos ver! Vamos ver! Deixa eu pensar! Não tá camuflado na parede! Só tá esse sofá vermelho aqui! Acho que eu vou me sentar aqui! Camuflado! Ai! Ai! Não acredito! Não! Não! Eu sou só o sofá! Ai! Não acredito que tu me achou! Eu ganhei de novo! Então tá dois a mim pra mim! Agora a gente tem que torcer pro Coringa! Não ser descoberto! E muito menos o Joker! Senão... Não vai dar bom! Agora eu vou encontrar eles! Ai! Não acredito! Onde será que ele tá? Só falta... Falta dois pra me achar! Vamos ver onde é que ele tá! Será? Não! Me descobriu! O meu disfarce! O meu disfarce era perfeito! Era pra ficar igual uma pedra! Não! Me dá isso aqui! Ah! E agora? Onde é que tá? O próximo! Eu preciso achar todo mundo! Porque assim eu vou vencer o desafio! Ah! Vamos ver! Vamos ver! Ele tá por aqui! Deixa eu ver! Aqui! Será que ele não tá disfarçado de árvore? Não! Não! Tá difícil isso! Eu vou sentar um pouco! Ai! Não acredito que não vai ser dessa vez! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Ah! Era uma Joaninha! Não acredito! Ele não deve estar por aqui! Ele deve estar lá do outro lado! Eu consegui! Ele não me achou! Pera aí! Conseguiu! Me diz que tu conseguiu! Não! Eu ia te perguntar isso! Eu não consegui! Ele me achou! Ai! Eu também não consegui! Eu me camuflei de água! Joker! E aí vocês conseguiram? Fala que conseguiu! Me diz que tu conseguiu! Consegui fazer ele me achar! Ai! E agora? Será que a Coringa conseguiu? Ah! E se a gente não conseguiu, né? O Coringa claro que não conseguiu! Mas o Coringa é o mais bobão de todos! Como é que ele vai conseguir? Por isso que eu tô achando que ele não conseguiu! Mas cadê? Pera aí! Olha! Por essa ninguém esperava! Não contava com a minha astúcia! O que aconteceu? Claro que eu consegui! Ele não me descobriu! Ele correu! Me telefona-me! Então acho que venceu o desafio! Venceu o desafio! Eu queria salvar o Gael! Ele manda a Harley Quinn! Mas e o Gael? O Gaelzinho não apareceu! Pois é? Onde é que tá o Gael? A gente conseguiu o desafio! Cadê? É eu! Pareceu, filhinho! Eu tô sem a bomba! Eu tô sem a bomba! Cadê aquele malvado? Ele tirou a bomba! Eu tô sem a bomba! Eu tô sem a bomba! Ele tirou a bomba! Mas tá muito amarrado! Tá muito amarrado! Depois a gente tenta! Tá tudo bem contigo, amor? Sim! Ai, que bom! Não acredito! Negra, vocês já deixam nos comentários o que vocês acharam desse irmão da Harley Quinn! E se você sabe o nome dele, já deixa nos comentários também, né? Já vou deixando muito like! Se inscreva no canal! E compartilhe com todos os seus amigos e todas as amigas! Mega Loucos! Ativos! Viva Coringa!